Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. A novela O Rico e Lázaro promete fortes emoções para os telespectadores nos próximos capítulos. Um dos acontecimentos previstos para ser exibido no mês de maio é uma caçada de leões que colocará o príncipe Vilmerodac cara a cara com uma leoa faminta. Quem deve salvar o príncipe Azer, que estará presente no momento exato? Outro fato importante envolve Samu Ramat e Daniel. Beroso procura a sacerdotisa querendo se livrar do hebreu. A cada dia que se passa, a novela fica cada vez mais interessante para os telespectadores. E no decorrer dos capítulos, algumas expectativas vão se confirmando e outras acabam surpreendendo o público das novelas bíblicas da Record. No caso de Beroso, ele gosta sempre de se dar bem em tudo. É ambicioso e joga sujo para conseguir o que deseja na vida. Porém, ao ser surpreendido roubando, vai pensar em matar Daniel. No início da trama escrita por Paula Richard, o sacerdote já demonstrou seu caráter sujo a aceitar dinheiro de Samu Ramat como uma forma de suborno para que ela pudesse se tornar uma sacerdotisa no palácio do poderoso Nabucodonosor. No entanto, as sujeiras do sacerdote não se limitam à sua ligação com Samu Ramat. Ele também desvia dinheiro da Babilônia e, ao sentir seu segredo ameaçado, vai pensar em se livrar de Daniel. Beroso diz que Daniel deve morrer. As cenas estão previstas para ir ao ar a partir do dia 12 de maio. Daniel vai até a sala do trono após uma intensa auditoria nas contas do palácio e comunica ao rei que sobre as irregularidades. Nabucodonosor fica furioso e o pede para que descubra o nome de quem está lhe roubando. Quem observa o momento é Beroso, que fica apreensivo com a descoberta do hebreu. Na sequência, Daniel pensa em Matias para fazer uma investigação mais detalhada e descobrir quem está por trás das irregularidades. Ao ver Daniel afirmando que alguém está roubando o palácio, o sacerdote quase tem um ataque e procura por Samu Ramat a fim de encontrar uma solução. Na conversa com a sacerdotisa, Beroso diz que Daniel deve morrer. Samu fica pensativo e revela ter uma ideia para solucionar o problema. A novela O Rico e Lázaro é uma obra baseada inicialmente na parábola bíblica do Evangelho de Lucas. A história narrada na Bíblia foi contada por Cristo e fala sobre dois homens, um rico e um pobre que, ao morrerem, vão parar em lugares diferentes. O rico vai para o inferno, enquanto o pobre, para os céus. Na trama da Rede Record, o rico deve ser o Zac, e o pobre, representado por Azea. O folhetim vai ao ar de segunda, sexta-feira, a partir das 20h30. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri